Boa noite, boa noite para todos. Estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo para deixar uma palavra, uma palavra da Bíblia Sagrada para todos que estiverem me ouvindo nesse momento. Gente, não repara a maneira de eu expressar o que eu estou aprendendo agora a gravar o vídeo, tá? Estou aprendendo a também falar da palavra de Deus, porque eu coloquei no meu coração o desejo de falar do Senhor através do vídeo. Tá, gente? Não sou pregadora, não prego na igreja. São poucas vezes que eu já preguei, mas o pouco que eu sei, eu sei pouco, mas esse pouco mesmo eu quero deixar frisado aqui para muita gente que está me ouvindo, que está me vendo, tá, gente? Eu vou deixar aqui na palavra do Senhor, no capítulo de Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo... 35. O título da leitura é O Cego de Jericó, que está nos dizendo assim, desta forma... E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava ali um cego assentado junto do caminho, mendigando. 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disse-lhes que era Jesus Nazareno passava. 37. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando, repreendindo, para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 39. Então Jesus, passando, mandou que lhe o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? 40. E ele disse, Senhor, que eu veja. 41. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. 42. E logo viu, e seguiu-o glorificando, dando glória, glorificando a Deus, e dando... 42. E todo o povo, vendo isso, davam louvores a Deus. 42. 45. 45. 46. 46. 47. 47. 47. Jericó estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar, a multidão perguntou o que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Ele já sabia, ele já sabia a fama de Jesus, ele já sabia as históricas pessoas contavam a respeito de Jesus. Porque ele perguntou, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo? E disse-lhe que Jesus Nazareno passava. Então, então, clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele fez isso? Ele perguntou o que era aquilo? Porque ele ouvia barulho de multidão de pessoas. Ele ouvia com seus ouvidos, porque ele era cego. Ele ouvia aquela multidão falando, aquela multidão de gente passando. Então, ele perguntou a alguém que passava próximo dele, o que era aquilo? Alguém disse, é Jesus, Jesus Nazareno que passava. E ele, como ele já sabia de Jesus, ele já sabia da fama de Jesus, logo de imediatamente ele não perdeu a oportunidade. Ele logo gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele começou a aclamar. E os que ia passando, repreendia-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quanto mais aquela multidão, muitos chegavam a escala, fica calado, um importuno mestre. Ele clamava, porque ele precisava da misericórdia de Deus. Ele precisava da compaixão do Senhor, porque era oportunidade única. Ele sabia que o Senhor não ia passar por ali mais uma vez. O que acontece? Ele pediu o máximo que ele pôde. Ele gritou o máximo que ele pôde. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele clamava o Senhor, porque ele sabia que ele estava ali no momento certo, na hora certa, no momento bem certo que Jesus passou. Ele não perdeu a oportunidade. Ele não deixou para o dia seguinte, porque ele sabia que se ele deixasse para o outro dia, ele não teria a oportunidade de receber a bênção que ele almejava receber. Se ele gritou por Jesus, é porque ele sabia do milagre que Jesus Cristo fazia. E esse Jesus que nós estamos falando aqui, que está na Bíblia, ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo maravilha na nossa vida. Porque grandes milagres o Senhor tem feito, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado. Quantos livramentos o Senhor tem dado de pessoas que se encontram no CTI? E muitas das vezes, tem pessoas evangélicas que vai lá visitar, muitas das vezes aquela pessoa está até desenganada. Mas se Deus tem um projeto na vida dele, com certeza, ou na vida dela, com certeza, a partir do momento que ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai ser restaurado. Porque é preciso, muitas das vezes, a pessoa ir parar num lugar assim, para a pessoa ter noção de que tem um Deus vivo que zela pelos seus. Por mais aquela pessoa que anda errante lá fora no mundo, fazendo a vontade da carne, os desejos carnais, nunca pensa nas coisas espirituais de Deus, eles não pensam nisso. Então, quando chega na hora da tribulação, na hora do grande sofrimento, aquela pessoa vai lembrar. Que tem um Deus que faz milagre, que tem um Deus que pode fazer todas as coisas. Aquilo que o homem, que o ser humano, que a medicina não pode fazer, Deus pode fazer. Então, chega nessa hora que a pessoa está lá desenganada, aí chega um servo de Deus, ou uma serva de Deus, cheia da graça de Deus. Sabe que se aquela pessoa ouvir a palavra de Deus e colocar no seu coração, de que Deus pode fazer um milagre, Deus faz um milagre. Desculpa, Deus pode fazer um milagre na vida daquele que crê, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê, aquele que crê no Senhor, que clama, ele recebe. Aquele que bate, se abre. A palavra de Deus é bem clara. Então, esse cego de Jericó, ele não deixou passar a oportunidade que ele tinha naquele momento. E você que me ouve nesse momento, que ainda não aceitou o Senhor, eu te deixo aqui o convite. Procure uma igreja evangélica, vai até uma igreja evangélica e aceite Jesus como seu Salvador. Se você está passando por uma dificuldade, vai buscar o Senhor que ele vai te encontrar. Dá um passo para Deus, que Deus vai te dar dois para você. Faz um propósito com Deus. Faz um propósito. Bota o seu joelho no chão e fala, Senhor, eu preciso do teu socorro. Eu preciso, Senhor, do milagre do seu na minha vida. Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe fazer por mim. Eu não sei o que pedir, mas o Senhor sabe como abençoar a minha vida. Entra no meu lar, Senhor. Entra na minha família e salva aqueles que se encontram por aí. Tem tantos jovens caminhando por aí sem direção. Tem tantos jovens desiludidos sem direção e eles não sabem o que faz. É só um momento, são coisas momentâneas que passam pela vida do ser humano. Entendeu, gente? Então, aqui está a palavra de Deus aqui. Então, ele ainda mais, ele clamava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, parando, mandou que o trouxesse. E, chegando, ele perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Deus, só precisou de uma oportunidade. Porque o Senhor, movendo de compaixão, mandou que chamasse aquele cego. Mandou que chamasse ele. E Jesus, então, perguntou, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Porque ele estava cego. Ele não enxergava com os seus olhos. Porque ele era cego. Mas hoje, se você meditar hoje, tem muitas pessoas cegas. Com os olhos abertos. Vendo, mas cego espiritualmente. Tem muitas pessoas cegas, espiritualmente falando. Porque tem pessoas que não despertam para as coisas espirituais de Deus. Pelos mistérios de Deus. Então, essas pessoas estão caminhando como esse cego de Jericó. Esse caminhava, esse estava sentado, esperando Jesus passar. Aliás, ele estava sentado, sempre onde ele esteve. Mas ele ouvindo a fama de Jesus, ele já sabia que era Jesus. Então, ele pediu socorro para que Jesus tivesse misericórdia dele. E o Senhor teve misericórdia dele. E se você clamar ao Senhor, ele vai ter misericórdia em você. Você pode acreditar nisso. Porque essa palavra aqui, ela é poderosa. Essa palavra, ela é poderosa. Ela tem unção do Espírito de Deus. Ela tem o poder de Deus. Essa palavra aqui é a boca de Deus falando conosco. Eu estou explicando da melhor forma que eu posso, pois eu não sou pregadora. Eu não estudei curso de teologia, nem estou com muita leitura. Eu estou passando aqui, gente, para fazer aquilo que eu não consigo fazer nas ruas da minha cidade. Eu estou fazendo aqui um vídeo para quem quiser ouvir, para quem quiser ver e quem quiser aceitar essa palavra no seu coração e deixar ela fluir na sua mente, no seu coração. Você vai ver que Deus vai fazer uma grande obra. Aceita hoje. Aceita o Senhor Jesus. Agradeça a Deus pela sua vida. Entendeu? Agradeça o Senhor pela família que você tem. Nunca esqueça disso. Agradeça o Senhor pela família que você tem. Honra o seu pai e a tua mãe. Honra a sua família que te apoia. Porque hoje em dia nós temos um amigo muito importante que é Jesus. Ele é o melhor amigo do homem. É Jesus Cristo. Ele é nosso amigo que nunca vai nos trair, que nunca vai usar de falsidade conosco. Então, confia no Senhor. Aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Se você estiver doente, peça o Senhor que te cura com fé, como esse cego de Jericó pediu, que Jesus vai te ouvir. Tá, gente? Essa é a palavra de Deus que eu deixo para você. Eu vou fazer um minuto de oração, tá? Ora comigo, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento de oração, Senhor, Eu apresento essas pessoas que me ouvem nesse momento. Eu apresento todos de perto e de longe, Senhor, que ouvem a Tua palavra, que estão ouvindo, Senhor, que o Senhor venha plantar no coração dessas pessoas, essa palavra a qual o Senhor me concedeu nesta noite, para estar lendo, Senhor, e também colocando esse vídeo, para que muitos que ouvem, Senhor, aceitem a Tua palavra, para que aqueles que ainda têm medo de aceitar o Senhor, ele venha tomar atitude, meu Deus, para aceitar o Senhor, porque o Senhor está voltando, Jesus. Os sinais estão aí se cumprindo, meu Deus. E muitos, meu Deus, se não tomar cuidado, vai se perder sem a salvação. Entra com providência, salva esse jovem, salva essa jovem, Senhor, que chora, salva esse jovem que está desiludido da vida, esse homem, Senhor, que está desiludido, muitas das vezes passando dificuldade com a julgada em casa. Senhor, quanto divisão o inimigo tem colocado em todos os lares. Visita essas pessoas, meu Deus. Opera maravilha em cada coração. Fala na mente dessas pessoas o que eu não pude falar, que o Senhor fala, Senhor, tenha misericórdia. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, que deu a Tua vida para nos salvar, Senhor, que derramou o Teu sangue carmesinho na cruz do Calvário para nos purificar de todos os nossos pecados. Senhor, eu sei que nós pecamos todos os dias, mas o Senhor nos deu a oportunidade de nós pedir perdão, Senhor, todos os dias para que nós possamos estar sempre atentos, pedindo, Senhor, perdão, para que nós não venhamos ficar sem o Teu perdão, Jesus. Opera, Senhor, entregue todas essas pessoas, os de perto, os de longe, meu Deus, os que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram viajando, aqueles que se encontram, Senhor, dentro de um avião, aqueles que se encontram, Senhor, dentro de um trem, de viagem, Senhor, no metrô, seja onde for, no longe, no coletivo, Senhor Jesus, que se encontram em qualquer tipo de veículo viajando, Senhor, os taxistas, meu Deus, abençoa, Deus, as nossas autoridades, meu Pai brasileira, abençoa o nosso Brasil, protege o nosso Brasil, Senhor Jesus, guarda a nossa nação brasileira, debaixo das Tuas mãos poderosas, guarda, Senhor, o Teu povo, Senhor, que busca e clama pelo Teu nome, abençoa e fica, Deus, conosco, continue nos abençoando, em nome de Jesus. Então, tá aí, gente, tá aqui a palavra do Senhor, eu espero que você receba com amor, com carinho, porque eu tô aqui colocando, é com todo o meu amor, é com todo o carinho do meu coração, com toda a minha alma, eu tô falando do amor de Jesus pra você, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, grandes coisas o Senhor tem feito na vida da minha família, eu posso dizer com sinceridade, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus, grandes coisas, até aqui o Senhor tem nos abençoado, e eu fico por aqui, e aguardo o próximo vídeo, ok, pessoal? Tchau, tá bom? Boa noite pra todos. Tchau. 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 Tchau.